Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Braskem referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui comparando base anual primeiro, 3T22 com o 3T23, depois base trimestral e por fim os nove meses. Mas a gente consegue ver aqui já que não está muito boa a situação não. Muitos números vermelhos aqui, muitos números negativos. Vamos começar aqui com a margem EBITDA recorrente, no 3T22 estava em 7.7%, passou para 5.5%, que era de 2.2 pontos percentuais. Margem bruta passou de 8.8% para 3.4%, que era de 5.4 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 4.3 para menos 14.5. Uma queda aqui de 10.2 pontos percentuais, já de um número negativo aqui, do menos 4.3. Já a receita líquida passou de 25.3 bi para 16.6, queda de 34.3%, queda de receita é sempre muito crítico, ainda mais com resultados tão complicados. Lucro bruto passou de 2.2 bi para 569 mil, que era de 74.5%. O EBITDA recorrente passou de 1.9 bi para 921, que era de 53.2%. E já o lucro aqui, ou prejuízo no caso, passou de menos 1.1 bi para menos 2.4 bi. Uma piora aqui bem significativa de 1.3 bi. Então, aqui na base anual, os números realmente foram bem complicados. Vamos ver agora a base trimestral, 2T23 para o 3T23. A margem EBITDA recorrente passou de 4 para 5.5, ganho de 1.6 pontos percentuais. Margem bruta de 2.6% para 3.4, ganho de 0.8 ponto percentual. E a margem líquida passou de menos 4.3 para menos 14.5, menos 10.2 pontos percentuais ali. Receita líquida 17.7 bi no 2T23, trimestre anterior neste ano, ok? 17.7 bi para 16.6, queda de 6.1%. Lucro bruto 458.5 mil para 569.1, ganho de 24.1% e o EBITDA recorrente 703 mil para 921, ganho de 31%. Aqui um ponto positivo, o ganho no EBITDA recorrente aqui. Porém, o prejuízo passou de menos 770 mil para menos 2.4 bi, um aumento aí de 1.6 bi no prejuízo. Bom, apesar do ganho aqui do EBITDA recorrente, os números ainda foram bem complicados, não somente o lucro aqui ou prejuízo, como também houve queda de receita aqui. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Obrigado, vamos continuar aqui nos 9 meses agora de 2022. Comparando com os 9 meses de 2023, janeiro até setembro, margem EBITDA recorrente saiu de 13,9% para 5%, queda de 8,9 pontos percentuais. Margem bruta 14,8% para 3,7, queda de 11 pontos percentuais e a margem líquida de 1,8% para menos 5,6, queda de 7,3 pontos percentuais. Receita líquida 9 meses 2022, saiu de 77,5 bi para 53,8, queda de 30,5%. Lucro bruto de 11,4 bi para 2 bi, queda de 82,4%. EBITDA recorrente 10,7 bi para 2,6, queda de 75%. E o lucro aqui saiu de 1,3 bi nos 9 meses de 2022 para um prejuízo de 3 bi aqui nos 9 meses de 2023. Enfim, um aumento aqui bem significativo, uma queda aqui muito brusca, uma variação de 4,3 bi aqui para baixo. Receita líquida nos últimos 12 meses, 72,8 bi. Lucro líquido últimos 12 meses, menos 4,7 bi, um prejuízo aqui, né, líquido neste caso, um prejuízo de 4,7 bi. E a margem líquida aqui, últimos 12 meses, está negativa, menos 6,5%. Prejuízo por ação aqui está em R$3,03 no 3T23. Últimos 9 meses deste ano está em R$3,77 de prejuízo. E nos últimos 12 meses está em R$5,91 de prejuízo. Valor da ação, R$19,98, considera que é a BRKM 5. E o PL nos últimos 12 meses está negativo em função dos prejuízos, né. Vamos ver aqui então. O PVP está em 3,17. O valor patrimonial por ação da Braskem é R$6,30. Ou seja, estamos pagando R$19,98 na BRKM 5 por algo que, de acordo com o valor patrimonial, vale R$6,30. Então, o múltiplo aqui é R$3,17 para os resultados que a empresa vem trazendo. Isso quer dizer que a ação está cara, né. A gente está pagando muito mais, três vezes mais, por algo que está valendo R$6,30 e está dando prejuízo. A ação da Braskem saltou aí recentemente. Às vezes ela salta porque voltam os boatos, né, de oferta e de compra. Enfim, então é a única coisa que realmente tem feito a Braskem saltar, né. Porque os resultados realmente não estão muito bons. E o maior problema da Braskem aqui realmente é a alavancagem, né. Muita dívida, muita endividada. Vamos chegar lá já. Dividendos aqui, últimos 12 meses, 0%. Sem dividendos. Resultado financeiro líquido, 2,4 bi. Aqui negativo. É aqui que está um dos maiores problemas da Braskem. É um lucro aqui. Ah, mas a empresa tem uma receita ali extraordinária. Para onde foi o dinheiro? Bom, boa parte do dinheiro ficou aqui no resultado financeiro líquido, né. Menos 2,4 bi. A dívida líquida ajustada aqui em dólares, 4,8 bi. O EBITDA recorrente, últimos 12 meses em dólares, 398 mil. E isso dá um índice de alavancagem aqui muito elevado, né. 12,21. Extremamente alavancada a empresa. Extremamente endividada. E a gente entende por que ela dá tantos prejuízos, né. Com esses resultados financeiros aqui. Enfim, né. Bem complicados aqui. Menos 2,4 bi. Então é aí que vai grande parte do lucro da empresa. Receita líquida aqui. Um resumão, tá. Isso aqui não é a DRI. É apenas um resumão para entender para onde que vai o dinheiro. Esses 16 bi aqui. 16,675 de receita líquida. Aqui 3T23, receita líquida, 16,675. Para onde é que foi esse dinheiro, essa receita? Bom, aí você desconta os custos, né. De bens e serviços, 16,1 bi. Aí você tem as despesas operacionais, vendas gerais, administrativas, equivalência patrimonial e outras aí também. Receitas e despesas operacionais, menos 1,1 bi. E aí você joga o resultado financeiro líquido ali, negativo, 2,4 bi. Então a gente tem aqui, né, negativo. A gente tem aqui essa receita de 16 bi. Aí você desconta tudo isso aqui, que dá 19 bi. E aí dá um resultado, um lucro líquido ali negativo. Um prejuízo líquido negativo, né. Não foi esse, não foi 3 bi, ok. Foi o prejuízo aqui no trimestre foi 2,4. Porque ali pode ter outras receitas incluídas. Mas só para ter uma noção de para onde é que vai todo esse dinheiro, toda essa receita, né. Basicamente aqui, ela fica no meio do caminho aqui, com os custos, com as despesas e o resultado financeiro líquido, ok. Só para entender para onde é que vai todo esse dinheiro aí, essa receita da Braskem, né. Então tem essas ofertas aí para a empresa ser vendida, ser adquirida e as ações saltam. Porém, os resultados estão bem complicados, né. Então é só isso que tem feito a ação subir. Vamos ver aqui brevemente o histórico aqui do valor das ações, BRKM5. Começou o ano valendo R$23,22, com base aí no pregão em andamento 1934. Uma queda de R$3,88 por ação ou menos 16,7. Já observando a ação, o valor da ação, um ano atrás, 12 meses atrás, cotada a R$28,90, com base no pregão em andamento 1934. Isso dá uma variação de R$9,56 aqui para baixo ou menos 33,1%. Então a gente vê aqui pelo gráfico, realmente uma situação bastante complicada. Em 2021, a Braskem teve um pouco ali mais de sucesso, né, de felicidade. Vamos ver por que que isso aconteceu em 2021, bem brevemente aqui, pelos números anuais. Vamos direto lá para os anos. Aqui, a gente observa. 2018, vamos aumentar aqui 2021, porque precisamos de mais espaço. Em 2020, a receita estava em 58 bi. 2021 passou para 105, né, e o lucro, a empresa teve um lucro aqui em 2021 de 13,9 bi, com uma margem excelente. E depois disso, ela voltou a cair, né. Aqui em 2022, teve queda de receita, função de pandemia, altas taxas de juros, economia global. Tudo isso, né, vem contribuindo aí para os problemas da Braskem. Aqui em 2023, ainda falta um trimestre para fechar, ok? Já fizemos a comparação dos nove meses. Porém, é importante estar ciente que falta um trimestre aqui para fechar 2023. Para não comparar um ano de nove meses com um ano aqui de 12 meses, ok? Porém, houve a queda de receita em 2022. E os prejuízos aqui começaram em 2022, né. Mas é isso que fez a Braskem subir em 2021. E é isso que está fazendo os números já vistos agora. É o que tem feito a Braskem afundar tanto, né. Mas vamos ter esperança aí de que as coisas vão melhorar, ok? É isso que eu tenho para falar em relação à Braskem. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri